Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança Bota pra cantar, fatura Balança, balança, Glock, balança Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, Glock, balança, Glock, balança Bota pra cantar, fatura Balança, balança, Glock, balança Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Gira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, Glock, balança, Glock, balança Glock, balança, Glock, balança Bota pra cantar, fatura Balança, Glock, balança Glock, balança, Glock, balança Glock, balança